E aí espigas! O vídeo de hoje vai ser coisas loucas que as garotas esperam no relacionamento Porque as garotas não são normais, elas tem pico de hormônios, por isso que elas são doidonas Não esquece de curtir e vamos assistir o vídeo As garotas querem sempre receber flores, como nas novelas românticas, como nos filmes Porque elas pensam que a vida é um romance e que os homens são românticos Mas nem todos são Cadê as minhas flores? Flores? Como assim? Sim, namorados dão flores, que dê as minhas flores Estar em um relacionamento é quase a mesma coisa de você querer um empregado Você quer muito que ele faça coisas para você e que leia sua mente Você quer que ele pegue um copo d'água, mesmo sem você falar que você quer que pegue E como ele não vai pegar, você pede Ai, eu tô com sede Tô com sede Nossa, como eu tô com sede? Como eu queria um copo d'água agora? Tá, e daí? Mário, eu tô com sede! Tá, tô indo buscar As garotas adoram ser convidadas para sair porque elas sempre querem fazer coisas diferentes Elas são muito exigentes e se elas não são convidadas para sair, elas ficam putas da vida Que no caso é brabo Porque é puta, né? Vocês entenderam? Ai, a qualquer momento ele pode me convidar para sair A gente tem que pensar na roupa que eu vou ir Saiam os shorts Ai, ainda não mandou nada Acho que ele deve estar tomando banho Vou tomar banho também Ele ainda não me mandou nada Nossa, como ele tomou hora para tomar banho? Até eu já terminei Ele acha que pode sair comigo a hora que ele quiser Eu me valorizo, tá bom? Vou mandar uma mensagem para ele Olha aqui, se tu quiser ficar comigo Eu tenho a minha vida, meus compromissos Aliás, eu passei o dia inteiro ocupada fazendo mil coisas Ele me respondeu Oi, do que você tá falando? Mas como pode ser tão burro? Vou sair com as minhas amigas Beijo Nossa, essa série é demais Vou passar o dia inteiro vendo essa série Existem muitos tipos de garotas E existe aquele tipo de garota que quer que o cara pague o seu ingresso no cinema Ela acha isso uma forma romântica de ser A gente não sabe se isso é romântico ou não Mas existem muitas garotas que querem que os garotos paguem tudo para elas Ficou R$36, o pagamento vai ser junto ou separado? Junto Tu não vai pagar para mim? Cada um vai pagar o seu? Tu é o meu namorado, é o que os namorados fazem O que eu tenho que pagar para ti? Vai ser junto A gente já não sabe se isso é romance ou não Mas tem garotas que também querem que os caras paguem o jantar delas Tava uma delícia, né? Adorei jantar aqui Sim, tava gostoso mesmo Vou pedir a conta Aqui está a conta, ficou R$96, vamos dividir? Como assim dividir? Dividir a conta? Óbvio que não, qual tá o problema? Tem garotas que ficam um pouco neuróticas E quer que o cara responda o que ela quer que ele responda E que ele responda a planos para o futuro Tipo, coisas que eles vão fazer juntos Como vão ser o futuro deles juntos Que tipo de casa eles vão construir Se eles vão ter gato ou cachorro ou os dois? Ai amorzinha, eu posso te fazer uma pergunta? Claro que pode Tu acha que a gente vai ficar juntos pra sempre? Como assim pra sempre? Tipo, também futuro no nosso relacionamento Eu acho que a gente vai ficar juntos se tudo der certo Ok Garotas são tão complicadas que elas querem que os seus namorados leiam a mente delas Se elas estão com vontade de comer alguma coisa Elas pensam Por que ele não trouxe pra mim? Elas realmente querem que eles adivinhem tudo Por que tu não trouxe chocolate? Você não me avisou pra trazer chocolate Tu me conhece, tu sabe que eu gosto de chocolate Até a próxima vez me avisa que eu trago chocolate Ai, por que tu não trouxe um casaco pra mim? Tu não me avisou pra trazer Tu sabe que eu sinto frio, eu não preciso avisar Eu acho que tu tá ficando louca Eu louca, eu sempre sou louca Tu nunca tem culpa? Eu sou amada Se você tem um namorado, não esquece de comentar no vídeo E se você fosse um namorado Eu acho que você deveria pedir pra seu namorado escrever num post-it Tudo que ela quer que você faça pra ela E você acabaria ficando mais ou menos assim Porque de tanta coisa que as garotas querem Você não teria post-its suficientes Não esqueça de me seguir no Instagram Porque eu posto fotos com maiores Tipo esse que eu estou usando agora, querida Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir E deixar nos comentários outros tipos de vídeos que você quer ver aqui no canal Se você também tem um gato, não esquece de deixar nos comentários Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau, espiga! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma